Olha aí quem é que a gente se encontra! E aí E aí Olha aí quem é que a gente se encontra Alex Bomba Barbosa Tá show cara, tudo bom? Olha Alex, tá piscando ou tá gravando? É meu, não quer receber, só pagá-lo Acho que a segunda vez que a gente se encontra à toa, né? Mas cara, tem o que aí, pô? A gente está desmanchando o negócio do Papai Noel ontem com a trada Ai, ainda o negócio de ontem? Ficou legal a foto no colo do Papai Noel ou não? Bota no grupo lá Ficou legal a foto no colo do Papai Noel Ficou legal a foto no colo do Papai Noel Tchau Ficou legal a foto no colo do Papai Noel Tchau 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 O que é? Pode! Recolhe o pezinho Aqui O pecado Sua bolsinha Seu óculos Certo? Mais uma tarefa do Tio Lu Mototaxi Beijo Boa aula Obrigado Ela está ainda com o microfone Da gravação Vamos lá Está piscando Está piscando Está piscando e está gravando Que bom que eu vim de De scooter Porque o trânsito Ontem teve uma festa da chegada do Papai Noel Aí Ele fez Uma descida de corda A partir de Uma das torres da Igreja Matriz Está esquecido de mostrar Podia ter mostrado antes Salve para todos os inscritos do canal Luiz Tamioça LT Motolog Se você está chegando agora Muito obrigado Se você vem sempre Muito, muito obrigado Lembrando Lembrando de deixar o seu joinha Para fortalecer o canal Vamos ver se dá para ver a torre Ali ó Ele desceu de uma daquelas duas Acho que dá para ver lá em cima né As duas torres da Igreja Matriz Do Sagrado Coração de Jesus Vamos que vamos Vamos que vamos Mostrando um pouco aqui Da cidade Passei nesse cruzamento antes E vem chegando a época de Natal Quando na maioria das cidades Vai aumentando o movimento Número de pessoas Dinheiro na praça Galera Galera de férias Recebendo o décimo terceiro E tal É bem isso ai Vamos com calma Porque O corredor aqui está Olha ai ó Bolsa de couro e tal Vou filmar um pouquinho da tia Eu sou motoca Estou conseguindo identificar Que moto é essa? Seria uma Suzuki? Seria uma dafra daquelas Olha o carrinho baixo Atrapalhando todo mundo Para variar Pessoal Saindo fora Do meio fio Atravessando no meio Eu queria filmar ela Ela vai Falando em carro baixo Olha um outro aqui ó Equipe perturbada Quem gosta de carro baixo Ela está com medo de bater as bolsas E ela vai dobrar aqui Tchau tia Não consegui Dizer para a galera Que está nos acompanhando Qual é a moto Mas Está valendo Então Golizada Foi só um passeiozinho aqui Mas Uma entrega Bem sucedida Do Tio Lu Moto Taxi Tio Lu Tio Lu Tio Lu